O que é isso pra vocês? Oi, a irmã da mamãe, o vídeo O que é isso? De pesca peixe Aqui é um brinquedo muito legal e educativo para as crianças nesse coronavírus Né Helena? Então vem cadernando pegar o peixe aí Vai Bê, você vai conseguir Vai Bê, pega, pega o peixe Quase Pega o peixe Vai Bê, você vai conseguir Oi peixe, você Já falou o pessoal Bê? Não, bota o peixe no lugar, vai Agora liga o peixe e tenta pegar, meu Deus do céu O peixe tá vivo Viva É, o peixe tá vivo Liga aí e tenta pegar Vai Bê, vai Vai Bê, vai Bê Vai Bê, vai Bê Vai Levanta, levanta Aê, você pegou o verde green também? Vai, mãe, você vai conseguir! Aê! Vai, mãe! Aê! Antes de vir no canal, pessoal! É, dê um like, pessoal! E se inscreva! Montanha de likes! Montanha de likes! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!